Eu adoro uma notícia boa do INSS, finalmente uma ação positiva, eu queria estar trazendo todos os dias só boas notícias, mas as outras notícias também são necessárias para que você se previna, saiba o que está acontecendo, para que lugar você possa correr para buscar uma ajuda, mas hoje eu tenho boas notícias que eu vou trazer aqui para vocês, e peço que vocês, por favor, não esqueçam de ajudar as outras pessoas compartilhando as informações aqui do canal para poder elas também ficarem atualizadas, então compartilhe lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, sejam todos muito bem-vindos, Deus abençoe a todos que estão assistindo esse vídeo agora, deixe um forte abraço e agradecimento às pessoas que comentam, deixe aqui sua dúvida para que eu possa voltar em outras oportunidades, fazendo um vídeo para ajudar, já deixe o seu like, o seu joinha para eu saber se você recebe os vídeos, e seria falta de educação se eu não agradecesse a todos os inscritos, são mais de um milhão, então gratidão a todos que já são inscritos, e vou fazer um convite especial para você que ainda não é inscrito, aproveita essa oportunidade de ficar informado, já se inscreva, ative o sininho das notificações para receber os vídeos, porque você não paga nada por isso, esse momento que eu dedico todos os dias para tentar ajudar, espero estar ajudando, se já ajudei, compartilhe, então vamos lá, a Defensoria Pública da União e o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, Firmaram na terça-feira, dia 16 de agosto de 2022, um acordo para ampliar e acelerar o atendimento e acesso aos cidadãos de benefícios previdenciários, benefícios do INSS, então uma excelente notícia, eu vou explicar para vocês, e também pessoal do BPC, benefício de prestação continuada, esse acordo, ele inclui a ampliação de um sistema próprio para atendimentos de benefícios do INSS e a criação de um fluxo de comunicação entre as instituições para acelerar a resolução de conflitos sobre pagamentos, compartilhe uma excelente notícia, o sistema destinado aos hipervulneráveis, também, aí, digamos, pessoas que têm dificuldade, considerados como analfabetos digitais, vai dar aí, diante aqui dessa situação, a Defensoria Pública da União a possibilidade de prestar auxílio na realização de pedidos de serviços e benefícios oferecidos pelo INSS por meio dos canais remotos na modalidade de atendimento à distância, tanto, nós temos aqui, a Defensoria Pública da União, quanto o INSS, pretendem criar um fluxo institucional de comunicação para soluções extrajudiciais coletivas, a ideia é evitar que as pessoas busquem a justiça para ter uma resposta mais rápida, exatamente, a ideia é evitar o ajuizamento de ações de caráter coletivo, muitas vezes, ações como essa demoram anos para serem resolvidas, serão incluídas questões macro, que envolvam muitos segurados, interpretação da lei em que o INSS e, no caso aqui, a Defensoria Pública da União tenham entendimentos diferentes, levaremos essas demandas aí para o INSS, o que afirma a coordenação, a Câmara Coordenadora de Revisão Previdenciária, que eles vão levar essas situações, essas demandas para o INSS, que dará um canal institucional aberto e responderá ponderando aí, ou acolhendo as questões da Defensoria. Então, quando houver divergências em questões, a pessoa fez um pedido, e na lei existem divergências entre a opinião do INSS e da Defensoria Pública da União, vai ser levado para o INSS, que vai acolher as sugestões da Defensoria Pública, é o que esclareceu, a Defensoria Pública Federal, a parceria também tem o objetivo de ampliar a prestação de serviços aos assistidos, com orientação, instrução e preparação relacionadas aos benefícios previdenciários. Além disso, com o acordo, defensores públicos federais poderão pedir a reabertura de processos de benefícios assistenciais que tenham sido negados, exatamente, indeferidos pelo INSS, indeferidos administrativamente, por não cumprirem exigências, desde que seja comprovado que houve um erro, um equívoco no envio da documentação. A Defensoria Pública da União destacou, no entanto, que o efeito desse acordo não será sentido logo de imediato. Segundo o órgão, a implantação do novo sistema no âmbito nacional levará tempo para ser consolidado. É importante destacar que tal serviço não será implantado de imediato. Será necessário um tempo para o cadastramento e preparação das unidades da Defensoria Pública da União. Só então esse tipo de atendimento poderá ser efetivado. De qualquer maneira, a assinatura desse acordo técnico é um dos primeiros passos para a criação a esse objetivo. É o que nós temos aí, a explicação que foi dada em nota pela imprensa aqui, pela Defensoria Pública da União. Ainda não existe um prazo para que essa preparação seja concluída. Nós temos muito problema hoje em relação ao tempo de espera. O BPC, que é o Amparo Social do INSS, para pessoas vulneráveis economicamente, pago pelo governo federal para idosos com mais de 65 anos de idade ou pessoas com deficiência inscritos no Cade Único, Cadastro Único para Programas Sociais. No caso de pessoas com deficiência, além da renda, também existe uma avaliação médica e social no INSS, no Instituto Nacional de Segurança Social, para comprovar se a condição causa algum tipo de impedimento para o trabalho, seja de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo, com efeitos aí de pelo menos dois anos que impeçam a pessoa de ter pleno convívio social. Então não só a pessoa que tenha uma deficiência desde nascença ou adquirida, mas, por exemplo, uma pessoa que, um adulto que não possa trabalhar devido a um problema de saúde que ele teve, que impede ele trabalhar por mais de dois anos. Essa pessoa que não teve condições de pagar o INSS pode ser acolhida, se ela comprovar que é de baixa renda, estando inscrita lá no Cadastro Único, pode ser acolhida, sim, pelo BPC Loas, o Amparo Social do INSS, só que havendo aí a necessidade de haver uma reavaliação a cada dois anos. Nós sabemos que, desde os anos 90, não se faz uma perícia médica nas pessoas que recebem o Amparo Social do BPC Loas e que não eram deficientes, mas tinham um impedimento de longo prazo, por mais de dois anos. Então tem pessoas recebendo, mesmo não tendo mais direito. Lembrando que pessoas com deficiência, crianças ou pessoas adultas, elas não vão perder os benefícios se comprovado que continuam com o seu impedimento. Então as questões são muito complicadas, mas o maior problema hoje é que para você pedir o Amparo Social do BPC Loas, a fila de espera é de mais de 11 meses e não tem como fugir dessa fila, infelizmente, devido aos problemas crônicos da Previdência Social, falta de funcionários, falta de recursos, como bem dito aqui, é necessário, além do Cadastro Único, uma avaliação social em caso de deficiência, uma perícia médica. E nós vemos as longas filas de espera da Previdência Social. Então o INSS e a Defensoria Pública firmaram um acordo para acelerar o atendimento. É uma ótima notícia, só que isso vai levar tempo também. Precisa primeiro se organizar a Defensoria Pública em todo o Brasil para saber de qual forma as pessoas vão ter que procurar o INSS. Se houver algum problema, procurar a Defensoria sem precisar ir para a Justiça para ter uma resposta mais rápida. Assim que tiver mais informações, for colocado aí o plano de ação como vai ser, eu vou trazer para vocês em primeira mão para que você tenha uma forma mais rápida de conseguir o seu benefício. Mas já compartilha essa informação que é um ótimo caminho, uma atitude muito bacana da Defensoria Pública da União, fazendo esse acordo aí para ampliar e acelerar o atendimento e o acesso aos cidadãos brasileiros, as aposentadorias, pensões e auxílios em todo o Brasil. Forte abraço a todos, compartilhe essa informação, em breve vamos ter muita novidade para falar, para esclarecer aqui no canal. Fiquem com Deus, não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. É de graça, você não paga nada por isso. Até o próximo vídeo.